Estava aqui praticando de boísmo, céu aberto. Quando me deparei com esse vazinho aqui sem graça e tive uma ideia. Por que não customizá-los? No Harmonize de hoje a gente vai ver um vazinho customizado que vai deixar a sua casa bem mais bonita. Você vai precisar de retalhinhos de tecido. Eu estou usando tecido adesivo, mas você pode usar um tecido comum e usar cola também. Um pincel, cola branca, impermeabilizante, uma tesoura e um vazinho. Como eu estou usando um tecido adesivo, ele é super fácil de encontrar, viu gente? Papelaria já tem, casa de materiais de construção de algumas já tem. Então eu vou destacar a pelinha que protege o tecido. E vou começar a aplicar no meu vazinho. Isso aqui poupa um pouco de trabalho, mas se você estiver trabalhando com o tecido e com a cola, é só passar a cola no vazinho e colar o retalhinho por cima. Agora eu vou cobrir todo o vazinho com os meus pedacinhos de retalho. Se você usou o tecido adesivo, você não vai precisar da cola. Então você vai passar direto o impermeabilizante. Então agora, eu vou colocar um pouquinho de impermeabilizante na tampinha e vou começar a espalhar no vazinho. Isso vai evitar que na hora que você molha a sua plantinha, estrague a customização do vaso. Agora esperar secar e depois de secar, colocar uma florzinha bem linda. Olha que lindo que ficou o nosso vazinho. Já está visualizando aquele cantinho tristonho ficando mais colorido, né? Então se você curtiu, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e posta uma foto do seu vazinho usando a hashtag Harmonizei. Vou ficar esperando, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho